Olá! Kiká, rebolar e roçar! Você sabe a diferença? Algumas mulheres, gente, na sentada, elas acham que estão fazendo tudo isso. Porém, cada movimento desse tem um jeito diferente de ser feito, um jeito de ser manejado. E esse jeito diferente faz uma diferença enorme na sensação que a pessoa tá sentindo e na sensação que você tá sentindo de prazer. Pra gente entender melhor, vamos definir o que é cada um deles. Primeiro, kiká. Kiká é quando você sobe e desce. Esse movimento agrada muito aos homens. Eles gostam bastante da kikáda. Principalmente se é uma kikáda em uma frequência boa. E essa kikáda ainda tem aquela pegada da dança do funk, né? Nos movimentos do funk. É uma kikáda mais potente, mais velocidade. Então, essa é a kikáda. Não é aquele sobe e desce lento, não. É você tacar no ombro do sujeito e subir e descer como se estivesse dançando funk. Essa é a perfeita. Mas nem todas as mulheres conseguem executar esse tipo de kikáda, mas toda a kikáda é bem-vinda. Então, se você consegue fazer um pouquinho que seja, já é lucro pra você. Porque você consegue agradar. Nesse ponto, você agrada mais a ele. Você consegue agradar o seu parceiro. E pra você manejar isso de uma forma mais confortável pra você, se você não tem muita habilidade na kikáda, é você posicionar suas mãos no ombro dele e fazer a kikáda. Ou no peito dele ali e sobe e desce, né? Fazendo a kikáda. Segura na cabeceira da cama. As camas de hoje em dia não têm cabeceira. Mas quem tem uma cama mais antiga, aquelas camas de madeira, aquelas camas que tem toda aquela cabeceira maravilhosa, segura lá com força que vai te ajudar a definir cada subida e descida com precisão. Então, kiká é um excelente movimento e favorece muitos homens, além deles gostar muito da mulher que sabe kiká direitinho. Agora, rebolar. Rebolar já existe mais desenvoltura corporal. Você tem que ter um certo manejo quando você faz os movimentos, né? Tem mulher que senta ali, encaixa na base e gira ali. Faz o movimento do rebolado ali. Agora, tem umas, umas bem lazarentas, elas, além de rebolar as danadas, conseguem fazer o espiral. Elas conseguem subir e descer fazendo aqueles movimentos com o quadril subindo e descendo. Nessa ocasião, o sujeito não passa de dois minutos. É muito difícil aguentar um manejo desse com o quadril em cima do órgão. Principalmente se ele tá 100% concentrado ali, olhando aquilo tudo acontecendo. Aquele sacrifício no órgão dele, né? Então, ele fica muito agitado, muito desanado. E a champanhe estoura fácil nesse movimento. Então, tem aquelas que rebolam mais pausadas e tem aquelas que castigam o sujeito. Que faz a descida e a subida, movimentando o quadril em espiral. Então, isso é rebolar. E os homens adoram mulheres que rebolam. Principalmente na posição de 4. Tem homem que coloca a mulher ali de 4 só pra ver se ela tem esse rebolado no quadril. Enquanto ele olha o órgão dele entrando e saindo ali e o movimento do quadril dela. Tem homem que faz isso só pra avaliar aí a sua competência no rebolado. Agora, voçá. Voçá já favorece mais as mulheres. Não é tão bom assim para os homens. Mas, se a mulher faz, significa que ela está se propondo prazer ali também. Ela está sentada em cima dele, está mexendo. E você vê que ela está ali roçando. Roçar aí pra frente e pra trás com o quadril em cima de você. Então, significa que ela está fazendo ela sentir prazer também. Pode ter certeza que essa mulher está com tesão e está com vontade. Agora, se ela só faz movimentos que te agrada, que não beneficia ela, talvez ela pode até fingir aí o órgão. Se você perceber que a mulher está ali esfregando em você, ela está procurando um jeito de estimular o clitóris dela e sentir prazer também. Se ela está sentando, quicando e está ali mexendo com o dedo do clitóris dela, significa que ela está estimulando ela também. Então, ali ela está dando e recebendo. Então, você pode ter certeza que ela está gostando muito e está sentindo o real prazer. Roçar aí pra frente e pra trás, esfregando o quadril enquanto encaixa. Então, está encaixada, você roça, você estimula o seu clitóris e também consegue dar prazer pra ele ao extremo. Então, resumindo, quicar é subir e descer numa frequência boa, agrada mais os homens. Rebolar é movimentar o quadril encaixando. Se você for boa nesse movimento, você pode fazer um espiral para deixar ele mais envolvido e evoluir mais esses movimentos. E roçar favorece mais as mulheres e é você esfregar pra frente e pra trás, estando encaixada, sentada no boy. Agora que você sabe o que é cada um deles, um beneficia mais o homem, outro mais a mulher. Então, como que você faz na hora da relação? Usa todos. Uma hora você quica, outra hora você rebola, outra hora você roça. E vai alternando. Quica, rebola e roça. Quica, rebola e roça. Assim você agrada a gregos e troianos. Sai satisfeito e agrada o teu boy. Mas eu vou te passar mais três truquezinhos pra você piorar essa situação pro lado dele, né? Porque quem vai ter que aguentar o tranco vai ser ele. É bem simples. Você senta por cima do boy, encaixa, gira, vira e inverte seu corpo olhando para os pés dele. Você está de costas pra ele encaixada, perfeito? Agora você vai com o seu corpo, aproxima o seu rosto do pé dele. Chega lá, você segura o calcanhar dele. Isso vai te dar sustentação e apoio pra você ainda conseguir demorar mais tempo fazendo esses movimentos todos. Então, segurou no pé dele com o rosto mais pra baixo, aproxima esse tórax aqui, ó, das pernas dele. Segura aqui na canela dele, aqui embaixo, né? E encaixa lá atrás. E lá você começa a quicar, rebolar e roçar. Você vai ficar, assim, enlouquecida. Você não imagina a situação do companheiro. Se você não tem muitos complexos, você não se importa de fazer algumas coisas mais diferentes na hora da relação, enquanto você desce a lenha lá atrás, você pode passar a boca, a língua no dedão do pé dele ou chupar o dedão do pé dele. Lógico que não estiver muito sujo, né, gente? Então, pra fazer isso, você precisa ter uma confiança boa e não ter muito nojinho das coisas, né? Porque o pé pode ser um pé limpinho, mas também pode ser um pé bem feio e sujo. Então, esses você evita. Então, se estiver limpinho, se estiver degustativo, você pode tentar aí, ó, chupar o dedão do pé dele, passar a língua ali. Ali também tem uns pontos que ativa a libido e dá um pouquinho de tesão, tá? O macio da sua boca ali dá uma sensação gostosa pro homem. E pra castigar mais um pouquinho, que castigo é bobagem pra homem, né? Então, você encaixa ali, segura no calcanhar, chupa o dedão do pé dele, desce a lenha ali nos movimentos e, pra piorar, você ainda pisca. Pisca o botico. Você deixa esse homem, assim, perdido. Você vai fazer ele perder até a noção de onde ele tá. Ele vai sair dali sem saber onde ele tá, o que que aconteceu. E você não vai sair da cabeça desse homem jamais. Esse é o maior chá que ele vai tomar na vida dele. Vai ser esse que você vai dar agora, depois que você sair desse vídeo. Ligar pra aquele contato, ou ligar pro teu marido e falar que hoje tem. E vai fazer tudo isso com ele hoje. Depois você pode voltar aqui e confirmar o que foi que aconteceu. Se ele sobreviveu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica que vai ajudar você a dar uma apimentada no seu relacionamento e fisgar mais, laçar mais o boy pra você. Se inscreve no canal, deixa um like pra que ele continue crescendo. Tá voando isso graças a vocês. E você também pode ser membro do canal. Tem alguns benefícios especiais pra vocês que é membro. Então se inscreve, seja membro, ajude o nosso canal aí a crescer, a melhorar a qualidade de som, principalmente. A intenção aqui é comprar um microfone. Esse é um daqueles bem bacana pra gente colocar aqui, ó. Pra mim comunicar com vocês de uma forma mais precisa. Então, se você puder ser um membro pra ajudar nessa questão, eu fico muito agradecida. Um grande abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho